Cuidado gente, o pôr isso aí vem Ele vem danado, não respeita ninguém Por isso que é o louco, dono do cartão É o diabo louco, ligador e lanceão É o diabo ligado O demônio louco, dispensa-lhe para ficar Na caixinha respeitado O que tenta lhe falar, que cora de guarda dele O sol encontrou em Dada Escuta, Dada, o governo garante a vida de quem quer deixar as armas Foi ele mesmo que propôs esse acordo Cangaceiro que se entrega sangrado Como todos que caíram nas mãos dele Você sabe muito bem disso Com a morte de Lampião o cangaço acabou De nada vale continuar nessa teimosia Cada vez mais espremido pelos macacos dos infernos Pois então vamos pro sul A gente começa nova vida lá Em qualquer lugar E atende, Corisco, é pro nosso bem Já resolvi a direção desse menino Dada Jitirana fica na fazenda Floresta Jandai na Boa Vista 25 fica com Coronel Zelão Petisca fica na fazenda Cupim A gente vai em direção ao estado de Goiás Sem arreio de cabelo cortado Você fica como outro homem qualquer Vai dar tudo certo Você não viu o senhor Pereira? Foi pro estado de Minas e nunca mais falou dele Tenha pena de deixar esse sertão Terra regada com nosso sangue Adubada com o corpo de tantos companheiros Só sei que vou poder criar nossos filhos Ter nossa casinha Sem pensar em fugir de macaco Que só quer roubar nossa vida e nosso dinheiro Já sei o paradeiro de Corisco Junte os homens no caminhão Mas não liga o porquê Jurei que apanhava esse cabra E não quero ver ninguém chegando na minha frente Vambora, minha gente Todos pra cá Ligeiro, detesto, vambora Vamos Molongo vai com cinco homens de metralhadora Gervásio leva os outros cinco pelo lado de trás da casa Os restantes vão comigo na linha de frente Daqui seguimos a pé E sem alarido O homem não está longe Música 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 Ela, Deus, o saco e o aratário que se guarda, ela. Ela, a coragem, puxada e o churro, ó, meu Jesus. Está facilitando demais, Curisco. A gente já podia estar longe. Eu não quis deixar esse povo numa hora dessa. Mas já é tempo de ganhar a estrada. Pode trazer o terenho. Fixa o Curisco, macaco. Foge na frente que eu já te alcanço. Não, não vou deixar você ir sozinho. Faz o que estou dizendo, Dadá. Não tem outro jeito. Se entrega, Curisco. Pode me matar, Zé Rufino. Mas não deixa eu judear de mim. Você está garantida. Deixa eu matar essa égua, seu tenente. Égua é tua mãe. Fui um rufo na minha mão, depois me chama de égua outra vez, seu macaco ordinário. Ninguém toca neles. Quero os dois vivos até Jeremoabo. E aí, deixa eu te fazer... Tomei, dono. Tomei, Amor. Tomei, amor. Tomei. Tomei, Amor. Tomei, Amor. Tomei. A CIDADE NO BRASIL 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 Tio. Têncio. É possível. Quem fez essa desgraceira, tio? Fale para mim. Dois soldados espancaram a gente e castraram teu primo. Tio. É, Hortêncio. Não temo escolha. Nosso destino é mesmo cangaço. Dê água. Sou sua herança. Me dê água aí, sussuarana. Tenha medo não. Sou Hortêncio. Vosso primo. Sussuarana. Daí uma onça que eu tenho vontade de amansar Você tem que acreditar em sua tia, Curesco Tudo o que estou lhe dizendo é verdade Esse vizinho usando-lhe intrigando com o delegado Dizem que você rouba o gado deles Que persegue moças agregadas É preciso acabar com isso, homem Tarde, minha tia, vim tomar sua bênção Vão entrando Sem medo É tudo gente amiga Hortêncio, Curisco Eu quero falar com essa moça bonita É você não É a consuçoarana Tem nada que falar Essa é a namorada do Cazuza Um dos filhos do vizinho intrigante Anda precisando de um corretivo Não acha? Tem nada que falar Me chamo Curisco, chefe de grupo de cangaceiro Vou sair de viagem e quero levar sua filha comigo Mas seu Curisco, ela é tão menina O senhor é de ter compaixão Me entrega a menina por bem E olha que eu não quero fazer nenhuma desviraceira Se a vi, meu tio Curisco gostou da sua soarana Ele vai fazer miséria se não for atendido Que Deus lhe proteja, minha filha Eu não quero ir, pai Não deixe, por favor, pai, não deixe Não deixe, papai, não quero ir, pai Não deixe de me nevar, pai Pai Não quero ir, pai Cuido dela como marido Não deixe de me, pai, não deixe de me, pai A CIDADE NO BRASIL Aqui nós passamos a noite. Eu quero falar com você. Não fique assombrado? Eu lhe quero bem. Eu vou tratar você como rainha. E você vai ser mulher de um homem valente. Respeitado. Vem cá, venha. Sua arana. Sua arana. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. O que é isso, bichinha? Curisco gosta de você e faz tudo para lhe agradar. De nada vale essa teimosia. Você tem de viver junto dele. Melhor ir se acostumando. Deus nosso senhor sabe a raiva que eu tenho desse homem. Você tem de viver junto dele. O pai do Zé Baiano mais Lídia, Zé Baiano não se cabe mais valendo o grupo. Cruz Pedro e Neném, esse é o homem de confiança de Lampião. Meu amigo, o compadre Baiano, mas com mais doutilha. Seja bem-vindo, Sussuarana. Aqui tem um amigo e um criado para lhe servir. Boa tarde, Capitão. Estou de volta e trouxe minha mulher. Esta você vai acabar de criar? Esta mesmo, Capitão. Curisco, deixe a menina aqui enquanto se levanta sua torta. Vou conversar um pouco com ela. Deve estar precisando de conselho. Já volto. Sente aqui do meu lado. Sem assombro. Vem lhe ajudar, compadre. Quer saber de uma coisa? Pode falar. Estive reparando na sua mulher. Ela é bonita com uma noiva que eu tinha. Antes de cair nessa vida desgraçada. Eu chamava ela para o Dadá. Dadá. É. Dadá. Eu vou batizar Sussuarana com esse nome, compadre. E você mesmo é teu padrinho, compadre Baiano. Oh! Dadá. Gostei da menina, Curisco. Não desmerece o homem que tem. Com má desculpa, mas ela cansou, foi da viagem. Sussuarana. Sussuarana. Primeiro me ouça, Curisco. Foi informado que o coronel Petro me atraiçoou. Dizendo-se amigo, foi pedido um macaco para vir prender a gente. Diz que estamos acabando com a sua criação e com a sua lavoura. Não sou homem de aturar a traição. No raiar do dia, vou dar um corretivo nele. Certo, capitão. Descanse bastante que a desgraceira vai ser grande. Sussuarana. Sussuarana. Suss tutaj. Sussurna. Sussurna. Tchau, tchau. 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 Molheça as que gostam dos companheiros. Vamos deixar os animais e penetrar no ras da Catarina em cima das Alpercata. Lá tudo é seco. Espim para danar. Quem quiser deixar o grupo, tem que ser agora. Tá com receio? Estou assombrado de entrar nessa vida que eu não conheço, que não foi minha escolha. Medo eu tenho também. Mas se você tiver confiança em Curisco, assim como eu tenho o Lampião, pode seguir descansada. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Fique à vontade, Zé Baiano. Nós estamos em paz. Não, Dada. O primeiro D é grande. Deixa eu lhe mostrar. Demônio de coisa difícil. Eu não quero mais saber desse negócio do cão. Dá licença, meu capitão. O compadre Curisco parece que está querendo mulher instruída para seguir ele. A mulher tem que saber se portar. Não pode falar com essa linguagem de homem. Tem que ser como uma flor. Como uma flor, Dada. A menina é uma sussuarana mesmo. Mas o compadre Curisco acaba amansando ela. Vamos tentar outra vez? D grande, A, D pequeno, A. O macaco novo na bala O medo só dá pra gritar Como Vicente Bazaíne Quando a gritou com o Dada O macaco novo na bala O medo só dá pra gritar Como Vicente Bazaíne Quando a gritou com o Dada Eu tava pra casar com a menina Ela era a zeladeira do jardim Vivi um em casamento Mas não deu Com o pedido Ela morreu e me levou sim O macaco novo na bala O medo só dá pra gritar Como Vicente Bazaíne Quando a gritou com o Dada O macaco novo na bala O medo só dá pra gritar Como Vicente Bazaíne Quando a gritou com o Dada Na calzeão que eu fui preso Eu ia bem amunido Tinha barrigão de dinheiro O risco novo e colhido Tinha um prato de veneno Mas antes eu tivesse bebido O macaco novo na bala O medo só dá pra gritar Como Vicente Bazaíne Quando a gritou com o Dada O macaco novo na bala O medo só dá pra gritar Como Vicente Bazaíne Quando a gritou com o Dada O macaco novo na bala O medo só dá pra gritar Como Vicente Bazaíne Quando a gritou com o Dada O macaco novo na bala O medo só dá pra gritar Como Vicente Bazaíne Quando a gritou com o Dada Eu tava pra casar com uma menina Ela era o Dada Ela era a veladeira do jardim Fiz de um encasamento Pai não deu Não sei que ela morreu E levou o fim O macaco novo na bala O medo só dá pra gritar Como Vicente Bazaíne Quando a gritou com o Dada O macaco novo na bala 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 Enfrenta ferro e fogo em qualquer situação Eu tô consigo, compadre Homem valente não tem medo de nada Coragem depende da hora, Zabaiano Na precisão é que se vê É Acho que o Cumpadre Curisco tem razão Depois de baleado uma vez O homem nenhum é o mesmo Nunca vi homem corajoso fugir de briga Cumpadre Curisco No encasamento O pai não deu Não sei que ela morreu E levou o fim É на macaco novo na bala O macaco novo na bala O macacoinaram O que foi isso ai, gente? Quem morro na bolinha Tava em vás Ume pariana O macaco O macaco O macaco A CIDADE NO BRASIL Foi nada não, gente. Não precisa se assombrar. Foi um pente de bala que caiu no braseiro e pipocou. A CIDADE NO BRASIL O compadre tem razão. Coragem depende da hora. A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Foi baixo o pé da pantacueira Tô saindo com a luta da pateira O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O documento é a cartucheira Que carrego na cintura E a caneta é o cunha Ele é o carrapaça é portura Daudá, desejo lhe falar de igual pra igual. Sempre entendi o que você sente por mim. Esse ódio, em razão das maldades que lhe fiz. Por isso vim lhe tratando quase como um pai. Mas hoje vou lhe tratar como um homem que procura companheira pro resto da vida. É assim que eu lhe quero, Daudá. Mas se você ainda sente alguma mágoa de mim, prometo deixar que você siga seu caminho em paz e segurança. Aprendi a lhe conhecer, Coresco. E não sei de outro homem capaz de governar minha vida. Pode fazer de mim sua mulher. E não sei de outro homem capaz de governar minha vida. Daudá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Acabo de ver Lídia se dando para o Bentivill. Isso é verdade, mas esse safado só contou por que não me dei a ele também. É verdade o que ela falou? Se ela foi com outro, tinha que ir comigo também. A mulher é sua, compadre. Faça o que eu entender. Me perdoe. Eu não sei o que deu em mim. Amar é a Lídia no pé de pau. Não, Zé. É só o que faço com ela. Não faça isso comigo, Zé. Sua mulher é sua, você me quer bem. Capitão, me salve, capitão. Me salve. Eu juro que desapareço desse mundo. Vou embora para longe, eu lhe prometo. Maria, minha padrinha e Maria. Você que salvou tanto inimigo de Lampião. Tenha a piedade de mim. Eu não quero morrer. Zé Baiano sabe o que faz, Lídia. Respeto. Fala com o Zé Baiano. Ele sempre ouviu seus conselhos. Mariano, filhinho, não via. Fala com o Zé não me matar. Fala com o Zé não me matar. Amar é a Lídia no pé de pau. Milagre! Milagre! Me solte! Milagre! Quieta! A gente viu a homem do seu comando, Curisco? Entrega o caba para ser castigado. Homem do meu grupo, quem castiga sou eu. Vou entregar, não. Não me obrigue a fazer uma desgraceira, compadre. Corisco é o dono da razão. Eu castiguei Coqueiro porque era gente minha. Lídia, fica na sua decisão. Vem te viu, é ele quem deve justiçar. Vem te viu, é ele quem. Vem te viu, é ele quem dá. Não, 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 não. Não, 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 não. Zé, me tira daqui. Me tira daqui. Por Deus, me tire daqui. Como é que a Lídia fez uma coisa dessa? Logo ela que era a mulher mais bem tratada do grupo. Aquilo não presta. O que será que ele vai fazer com Lídia? Só ele sabe. Lídia sempre teve o olho comprido e o juízo curto. Demudado, me tire daqui. Me dou tudo o que você quiser. Anel, ouro, tudo o que você quiser. Escuta aqui, Demudado. Eu fujo com você. Estão vindo, eu fujo. Você pode fazer de mim o que quiser. Eu sei que o Zé vai me matar. Me leva para longe daqui. Você não quer fazer de mim, sua mulher. Não quer. Você não me quer como fêmea. Demudado, me leva daqui. Me leva daqui. Zé! Zé, eu não quero morrer. Não tenho que tirar daqui, Zé. Amém. 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 Me mate, Zé! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Tudo bem! Vai! PDIMILIAL. . implorando O que é isso? O que é isso? Vivi no cangazo pela mesma razão que o tenente vive na volante Matando, fugindo, vingando Não aceitando o cabresto de coronel A diferença é que macaco vive escorado na lei E é promovido toda vez corta a cabeça de cangaceiro Cangaceiro é bicho Soldado é caçador Caçador mata também Às vezes sem precisar Tem urubu andando a quatro léguas daqui Pode ser rancho de cangaceiro, tenente Há de ser, curisco Vamos esticar a marcha Venham O que pretende fazer com ele, compadre? Esse não tem padrinho Até agora eu não entendi sua teimosia Encontrou o homem na estrada, em viagem Foi logo prendendo ele sem explicação Nunca sangriou homem nenhum sem um motivo forte, compadre Mariano Com esse vou poder cumprir o juramento que fiz há muito tempo Vai ser aqui mesmo Capitão Capitão O que é que o senhor vai fazer comigo Isso é porque você não me deixou viver como um homem de bem Eu não quero morrer, capitão Não, por piedade Capitão Eu, eu, não E não reclame, doutor Eu também sou obrigado a viver como um bandido e não vivo reclamando Não, não, não Eu, 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 eu Não é distante, tenente Alguma volante achou o corisco antes de mim Vamos fazer uma retaguarda De marcha É daquele lado Vamos, de cheiro Vamos, de cheiro Vamos, de cheiro Acontece A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Prepara tudo que quiser que o filho vem em cima do meu rastro. Leve essa mulher pra dentro. Me solte! Eu quero falar do meu marido! Faça isso, Tenente! O que foi que eu fiz? Faça isso! Mande-me soltar, Tenente! Faça uma coisa dessa! Já já o fogo começa a esquentar, Domingo. Melhor dizer que sabe. Se eu falar, Curisco não me perdoa, Tenente. Eu tenho mulher e filho. Curisco não me escapa desta vez. Se você não diz onde ele foi, acaba encontrando o rastro. Tenha a pena de um pobre vaqueiro como eu. Pelo amor de Deus! Eu não sei de nada, Tenente. Eu não sei onde anda Curisco, Tenente. Pelo amor de Deus! Não faça uma desgraça dessa comigo! Pelo amor dos seus filhos! Pela Virgem Maria! Mande-me tirar daqui, Tenente! Não faça isso comigo! Vou lascar o pau junto à cabeça do velho, seu Tenente! Falei, meu Padrinho Cirso! Faça isso, Tenente! Pelo amor dos seus filhos! Veja só como se fure o chapéu do homem bem junto à testeira! Me tire daqui, homem! Conte, Domingo! Conte, pelo amor de Deus! Eu não posso falar, Mulher, senão por isso acaba com a gente! Eu não posso, Mulher! Bota, mas venha no corpo! Ai, tenha piedade, Tenente! Pelo amor de Deus! Não faça isso! Pelo amor dos seus filhos! Vou fazer um buraquinho na orelha dele! Pode poder usar brinco daqui pra frente! Eu conto, Tenente! Mande parar que eu conto! Eu conto tudo, Tenente! Eu conto! Arante, tu vai se lembrar de tudo! Eu juro! Eu juro que eu falo a verdade! Pois tá falando? Por isso que mandou fazer a feira pra ele ameaçando a minha família! Depois seguiu pelo caminho da pedra d'água! Eram doze cangaceiros e duas mulheres! Por que não falou antes? Seu Tenente! A gente não sabe pra que lado se vira! Cangaceiro castiga a gente se a gente ajuda a polícia! Polícia castiga se a gente não ajuda! É um inferno, Tenente! A gente vive entre dois fogos! É um inferno! Desta vez não vou lhe matar! A lei, meu padrinho Cirso! Mas tome tento! Outra desta é num Dom Vinten furado pela tua vida! Vamos embora! Continui fingindo de coiteiro pros bandidos! Mas não esqueça de avisar os volante! Entendeu? Sim, senhor! Eu aviso, Tenente! Mulher! Mulher! Me ajuda aqui! Me ajuda! Me tira dessa desgraça! Acumado parece perto da boa hora! Por que não deixa ela na casa de João Pão? É homem de confiança! Vai ter prazer em ajudar! É o que eu vou fazer! Acha que pode aguentar a caminhada? Que o bichinho não nasce antes de dois dias! Esse um vou fazer questão de batizar! Já é o terceiro que Acumado me nega! Fica prometido, padrinho! Será vosso! Leve o comandadá pra longe, culpado! Eu garanto a retaguarda! Aí estou lá! Não deixa ninguém escapar! Por aqui, macacada! Vambora, pessoal! Aqui, seu macaco da gota! Vambora, pessoal! Vambora! 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 Vambora, pessoal! Vambora! Me acerta! Pra onde foi Corisco, cabra ordinário? Mate logo, macaco. Você é o cabra mariano? Não falo com o macaco safado. Foi esse que matou o seu pai. Pode cuidar dele. Que houve, capitão? Toparam o volante? Serra o filho e venha o meu rastro. Me dê abrir o que dá data da quase parede. Vamo entrando, vamo entrando. Aqui será melhor. A criança pode nascer sem sobressalto. Só tenho pensamento no compadre mariano. Homem de raça aquele cabra. Há de ser um bom padrinho pro nosso filho. Torte a cabeça dele e vamos embora. Maldito diabo louro. Escapou outra vez. Chegou. Chegou o aracolisco. O, Tília, traz água quente. Corisco, macaco. Mande um minuto segurar os macacos que eu vou sair pelos fundos do quintal. Você e o Dília vêm comigo. Temos que ir embora. Mande um minuto. Mande um minuto. Estar, por aqui. Ah, ah! Ah, ah! Não aguento mais, Curisco! Fica de guarda, que a criança tem que nascer aqui mesmo! Ah! 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 Ah O que é isso? Ô, tia, cobra aqui esse bichinho pra mim. Também esse não tem direito de ficar com a gente. Mas persiga cada vez mais que nós. Ele não ia durar muito tempo. Esse é o pior castinho que um cangaceiro sofre. Até o bicho do mar tem direito de criar seus filhos. Seja bem-vindo, Capitão Corisco. Varde, coronel Nazarão. Boa tarde. Felipe de pousada. Tadá tá de resguardo, ainda um pouco sem força. Ora, Capitão. Na minha casa só tem um que manda. Um chama-se dono. Corisco. Vamos chegando, gente. Pode se acomodar à vontade. Descanse, Tadá. Tem um assunto pra tratar com o coronel. Escuta. Manda chamar um padre, coronel. O senhor acha que ela vai morrer? Não. Tadá é forte como um touro. É que eu desejo cumprir uma promessa que fiz pra mim mesmo há muito tempo. E resolvi que há de ser hoje. Eu vos declaro marido e mulher, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tadá é forte como um homem, em nome do Padre, do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo. Eu sempre ouvi dizer que Corisco era o braço direito de Lampião. Por que é que ele não estava no Angico defendendo a vida do chefe? Lampião não precisava de defensor. Era homem que mulher nenhuma vai parir o trigoal. Que ele foi seu tio. Ninguém podia evitar. A pressa que está ficando tarde. Se o conselho meu tem alguma valia, recomendo ao capitão que espere o amanhecer pra cruzar o rio. Ouvi dizer que está formigando de volante aí por essas bandas. O risco vai ser muito grande. Quem sabe fosse melhor amanhecer por aqui. E me juntar a Lampião com o Pedro Dier. O que você acha, Dadá? Eu estou de acordo. Com o cair da noite vai ser muito difícil chegar em Angico. Vou atravessar com o rompê do dia. Sabe, Corisco, são 11 anos que estamos juntos. Nunca pensei que aguentasse tanto tempo nessa vida danada. Escapando viva de tanta persiga e de soltado. Nunca lhe disse, Dadá. Mas já fui soldado uma vez. Era moço. Quase uma criança. As poucas vezes que não consigo dormir. Me põe a pensar. Soldado ou cangaceiro é tudo a mesma coisa. Mato e fogem pra mostrar valentia. Querendo ser dono de seu destino. Com o passar do tempo aprende-se que não se adorme de coisa nenhuma. A sina do sertanejo desprotegido é uma só. Soldado ou cangaceiro. Todos os dois acabam morrendo furados de bala. Vou lhe dizer outra verdade, Corisco. Se eu pudesse começar minha vida de novo, com você do meu lado. Juro que eu não queria que fosse diferente. Pode-se chegar, Capitão. E aí, eu digo. Deus nosso senhor. O que estará acontecendo? É. O que estará acontecendo? Mataram o capitão! Os macacos mataram o capitão! Tchau, Téi! Téi, Téi, Téi! Téi, Téi... Mataram o capitão! Maria, Luiz Pedro e mais oito! Cortaram a cabeça de todos eles! Uma desgraceira, cumpade! Costa de covarde! O macaco é muito suado! Mata eles todos! Sando um a um! Bora cá, tripa desses cachorros! Vou acabar com a minha ponta nesse mundo! Hortense informou que tem marcar com o mundo! Para mais de 50! E pra lá agora é seguir na direção da morte, Gurisco! Como foi que acharam os banderijos? Diz que foi o coiteiro que levou a tropa! Já sei quem foi! Vai pagar muito caro! Muita cabeça vai rolar! O Lampião será vingado! Cuidado, gente! O Gurisco aí vem! Ele vem danado! Não respeita ninguém! Gurisco é o novo dono do sertão! Cadê o Domingo? Foi ver o gado junto com os meninos! Volta já, capitão! Eu espero! E faz café para todos! Sim, senhor! Teste, Hans! Vê meu salão! Para aí, velho safado! Capitão, por isso! Vamos acertar nossas contas! Mas o que foi que eu fiz? Foi tudo, foi na parede! Vagaço, as vagarinhas! Jogue esse velho safado aí no chão! Capitão, eu quero que Santa Luzia me segue, seu Fistada. Vamos buscar as mulheres! Solta, minha filha! Pelo amor de Deus! O que é que você vai fazer? Sem cabeça, não paga as cabeças de Lampião e Maria? Capitão, não faça uma desgraceira dessa! Vamos acabar com isso logo de uma vez! Viva! Não dê a mão de todos! Viva! 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 Veja, veja aí. Leva o friteiro de bicena. Diz bem de fazer uma fitada. Vamos lá, minha gente. Vamos. Vamos lá. Não deixe cortar a minha cabeça. Não deixe cortar. Cuidado, gente, o purismo aí vem. Ele internado não respeita ninguém. O risco é o louco, dono do serpão. É o diabo louco, vingador de Lampiãs. Ele é cangaceiro, mas tem coração. Capitão valente, é inteligente, liberador do sertão. De chapéu, de couro, justiceiro e toque. Na catinga onde ele passa. Quando puxa o seu gatilho, vai lhe estremecer o norte. Só deixa fogo e fumaça. Cuidado, gente, o purismo aí vem. Ele vem danado, não respeita ninguém. Por isso que é o novo dono do sertão. É o diabo louro, vingador de Lampiãs.